Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi, dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu É por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi de querer por querer Decidi de lembrar quantas vezes eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você foi o melhor dos meus planos Você foi a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi de querer por querer Resolvi de querer por querer Decidi de lembrar quantas vezes eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Eu sou o melhor dos meus planos 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 Obrigado.